ministério evangelho de poder uma casa apostólica movendo-se em adoração intercessão e palavra profética uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de deus na terra se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra palavra de poder com o profeta e apóstolo de perdão a bíblia é muito clara não vai voltar se você tem algo contra alguém sua oferta é inválida sua oferta não tem poder as pessoas precisam pena que não ensinam isso porque vão falar é mercenário tá falando de dinheiro eu sou mercenário vai ver onde minha vida é pastor conhece pastor conhece minha vida desde criança sou mercenário pastor eu tenho milhões não acho que não mas é próspero vem que pode ficar aqui mas é próspero é diferente só um lembrete você falou de perdão quando jacó ou israel estava indo ao encontro de zaú ele ia para pedir perdão ele levou presentes nisso levou muitos presentes muitos animais você já ouviu aquela expressão olha aquele ator é uma estrela de hollywood já ouviu e se eu falar para você que o seu corpo espiritual está no ambiente sobrenatural dos céus você vai acreditar porque quando falamos estrela de hollywood ninguém contesta a olha o cara era tão que morreu virou uma estrela o nosso corpo espiritual ele precisa entrar nos lugares onde está a benção espiritual para lá e de lá nós voltarmos com a benção então você precisa aprender acessar os céus é o que nós vamos fazer agora você precisa aprender acessar os céus mas só acessar os céus quem tem vida no altar quem é limpo de coração quem é perseguido pela justiça Mateus 5 bota aí Mateus 5 quem chora pela verdade esses é quem acessa os céus é esses aí o seu corpo espiritual acessando o lugar da benção é que você volta com a benção completa aqui eu ia pregar algumas coisas mas troca o microfone que eu vou ficar com isso eu ia pregar algumas coisas mas eu vou fazer uma live aí ou grava um vídeo e posto depois vocês assistem palavra não estava comigo hoje palavra estava com ele não sabia que ia pregar nem eu que eu sabia que ele ia pregar nem ele mas o céu sabia preste atenção numa coisa nós estamos há dias de Yom Kippur terça-feira nós estaremos aqui olha aí ó vamos ler aqui primeiro depois vocês colocam na tela a imagem do Yom Kippur bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus vai passando bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os que são mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque eles terão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguires e mentindo aí nós já está nesse versículo aí ó e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultar e alegraivos porque grande é o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês o que o pastor falou aqui é pouquíssima coisa do que ele já viveu junto comigo pouquíssima então preste atenção meu coração graças a Yeshua graças a minha experiência com o filho a meu coração é limpo dentro da gente tudo isso é Yom Kippur é momento de você rever olhar pra você o que está acontecendo aqui dentro o que está acontecendo aqui dentro eu não sou igreja estão brincando de ser igreja a gente não pode brincar de ser igreja você não pode brincar de ser igreja você não pode é sério para de ser igreja para de brincar de ser igreja gente para é a hora de você olhar pra palavra e falar ei isso aqui precisa me limpar eu não posso ser aquelas tontas lá que a Bíblia fala nécia mas é a mesma coisa que gente tonta gente tonta não tem luz gente tonta gente nécia anda pelo caminho da escuridão a minha visão é aberta Deus me deu isso eu não quero isso muitas vezes mas a minha visão é aberta às vezes eu vejo pessoas entrando aqui e tem vida vira aqui pastor às vezes eu vejo algumas pessoas entrando na rua em algum lugar vira de lado sim às vezes eu vejo o diabo está sugando elas por aqui e eu falo meu Deus um monte de crente está na hora de parar de você brincar sabe eu sou livre na presença do pai e a liberdade que a gente encontra na presença do senhor constrange os que não são livres a sua liberdade não é libertinagem não é fazer o que quer a sua liberdade ela remete exatamente aonde é o seu limite a liberdade é eu sou livre para saber que é meu limite aqui isso é liberdade liberdade não é eu vou fazer o que quiser não porque quando você era adolescente achava que ser livre é sair pelo mundo aí você descobriu que tinha boleto para pagar aí você falou eu estou preso era melhor voltar porque o pai pagava o limite a liberdade é você saber o limite então o limite de nós na liberdade de Yeshua constrange as pessoas que não conhece você pode ser livre por exemplo se você foi abusado física, emocional, financeira você pode ser livre ou você vai deixar o satanás te sugar você pode ser livre mas você quer é Yom Kippur tem um monte de mensagem minha que eu mandei para vocês aí é Yom Kippur você vai passar por essa liberdade você vai chegar diante do pai e dizer olha eu sou verdadeiramente livre não dá nada mais me comanda nada vou te provar se bate uma mensagem aí no uma mensagem no celular apontando para o relógio por que eu estou apontando para o relógio bate uma mensagem no celular aí olha preciso de um emprego preciso de um serviço agora você abandona o culto e vai trabalhar? porque se você fizer isso o teu Deus chama emprego pô mas ah a não ser que você for médico né tem alguém morrendo lá preciso de você é o único em Campinas que faz a cirurgia vai seja a benção mas se o teu emprego te comanda você não é livre você é preso se a tua agenda te comanda ah eu não vou para a casa de Deus hoje estou cansado você está preso ah eu não vou para a casa de Deus hoje porque eu trabalhei ontem você é preso porque quando alguma coisa tira você da presença de Deus você é idólatra idólatra vou repetir se tem algo além de Deus sobre você você é um idólatra não eu não eu não apóstolo eu não tenho imagem de escultura em casa sou crente nasci dentro da igreja pastor idólatra idólatra você é idolatra seu menino seu filho sua mulher sua casa seu carro irmão tem irmão aqui que sabe mais de roda do carro do que a mulher procura ele depois que é casais tem gente que sabe mais do detalhe da roda o pretinho que passa na roda brilha não sei o que mas não sabe nada da sua mulher nada tem gente que diz procura ele depois que é casais tem gente que sabe mais do detalhe da roda o pretinho que passa na roda brilha não sei o que mas não sabe nada da sua mulher nada tem gente que diz assim eu não dou dois dias eu tive uma visão há pouco não falei pra ti que o rocha ele veio como julgamento mas o deus o nosso grande deus adonai ele deu esses dez dias até o yom kippur pra esse arrependimento pra saber o que está errado em muitas coisas a visão que eu vou falar é o seguinte é como se fosse um arado passando na terra do seu coração e levantando talvez vai a hora que levantar aquela terra porque o arado ele vai tirar aquelas ervas aquela preparar a terra pra matar aquela aquilo que não serve pra colocar uma planta nova né pra colocar uma semente nova e muitos estão levantando coisas aí tem casamentos que chacoalharam vou falar pros casais agora rapidinho se consertem se consertem no senhor se consertem no amor aprendendo a palavra outra estão levantando nessa terra no arado do teu coração pinos de cocaína aparecendo coisinhas de motel tudo da tua podridão tá levantando e tá levantando também aqueles que vieram pedir perdão pra ele não é ele que tava precisando é eles que estavam precisando se consertar com Deus o problema não tava aqui mas Deus tá mexendo tá mexendo na vida de muitos aqui na minha tava querendo me remeter pro passado e muitos aqui pais e filhos marido e mulher que nem juntos estão sentados hoje Deus tá mexendo na tua vida como Deus deu o julgamento Deus deu esse período e Deus deu o dia do perdão de terça pra quarta nós vamos começar já a viração e na quarta-feira dia nove né dia nove nós vamos tá aqui e que que você fez nesses dez dias que que você preparou no teu coração que que você limpou tem coisa suja fui orar com uma irmã aqui eu não sei pedir perdão eu não sei preciso perdoar o meu marido eu tenho nojo dele é a magura que tá no teu coração esse período Deus deixou gente pra conserto pra arrependimento pra mudança pra um novo tempo ele não deixou ah é festa bíblica não é um mover são portais de cura de libertação de transformação e aqueles que não fizerem não se esqueçam a potencialidade disso aí há dez vezes mais você tem que quebrar as maldições é o momento de destruir tudo aquilo que tá pesando sabe fardo que tá sobre ti sobre o teu casamento sobre a tua vida jovem sobre aquilo que você não liberta esse arado tá arrancando lá talvez um monitor no celular que vê pornografia e dá voz ao mundo e Deus me falou ali no cantinho também no cantinho não, tava ali tava naquele canto ali o que vocês vieram fazer aqui quem veio pro culto quem veio cultuar o nome do Senhor mas o culto não acaba aqui o culto não acaba aqui o meu culto a hora que eu pisar naquela calçada eu tenho que estar cultuando o nome dele vivendo tendo caráter de perdoar de amar hoje eu postei sobre uma noiva que fala sobre João 13 sabe ela tá ali lavando os pés do marido sabe o que que é isso é servir é falar assim eu reconheço em ti a autoridade tá lá João 13 a partir acho que do 15 se fala a memória o que Jesus fez ele falou o seguinte nós aqui pastores viemos pra servir vocês mas não adianta nós servirmos vocês se vocês não quererem a mudança não quererem os pés lavados saírem daqui nós lavamos os pés de vocês mas vocês vão lá e pisam no barro sujo do mundo entendam isso quando Jesus lavou Pedro não queria que os pés fossem lavados é o 16 Pedro não queria que os pés fossem lavados não o senhor não vai lavar os meus pés aí o senhor chegou junto dele você não vai ter parte comigo aí ele falou me lava tudo você que tá aqui hoje tem que falar o seguinte Deus me lava tudo me faz chegar no homem arrependido mudado transformado que o meu coração libere perdão e que mesmo pra aqueles que que precisam me perdoar que eu chegue até eles olha se eu te causei ira aquilo que você provocou em mim foi uma coisa que eu te fiz sem querer e te gerou isso eu te peço perdão movimenta os céus ao teu favor Deus já colocou a tua disposição esses dez dias e eu tô vendo gente o arado passando levantando garrafas de bebidas monitores celulares que vinham coisas erradas bilhetes notas de motel ticket de motel sabonete de motel onde você teve você trouxe lá o seu fetiche lá sei lá o que que é aquilo lá que você tem é hora de mudar é hora de transformar é hora de falar o seguinte Deus eu me arrependo do meu passado que ainda é corrente todo mundo aqui quer Deus no coração e quanto Deus tem de você quanto Deus tem de você da tua vida na presença dele ao pé daquela calçada quanto Deus tem de você vai chegar dia nove como é que você vai estar entregou tudo mudou tudo fez tudo diferente na tua vida no teu casamento homem mulher marido e mulher liberou perdão pai pro teu filho e você pai que também proferiu palavra você não serve pra nada você não é você é um desastre liberou perdão pro teu filho anulou cancelou esses decretos de mal sobre a vida do teu filho da tua mulher eu não quero mais ela eu não suporto mais ela cara o casamento queridão Deus não falou ali se não teve adultério não teve nada e mesmo quando tem adultério ainda tem o perdão muda a vida de vocês aproveitem esses dez dias eu ia gravar um vídeo até falei pra Rosana afirma que eu vou gravar não vou gravar mais já está aqui pra vocês principalmente casais mudem a vida de vocês é um portal que se abriu pra conserto sabe você já olhou já passou alguma coisa na sua vida assim e você falou assim nossa essa pessoa não sou eu já passou já entrou uma ira em você aí você acordou pra vida você falou nossa isso não não sou assim eu não sou assim já sabe aquele negócio tipo esse corpo não te pertence você precisa subir em adoração subir em adoração quando você sobe em adoração quando você sobe você está entrando na presença dele na presença subir em adoração não é ver o outro adorar subir em adoração é você se rasgar na presença dele ah mas eu adoro do meu jeito que jeito você adora olhando pro outro isso não é adoração adoração é rasgar-se diante do pai rasgar-se é não ter pudor diante da presença dele tamanha é o trapo de imundícia que nós somos tamanha sujeira que eu e você somos diante da presença será que esse temor te envolve ou você é um mero espectador algumas pessoas o temor está envolvendo já esse temor te envolve ou você vai continuar abraçado com a sua mulher aí porque culto não é pra ficar abraçadinho com mulher culto é pra cultuar o senhor é sério eu fico muito irado quando vejo mãozinha dada com os irmãos namora em outro lugar faz carinho em outro lugar né pastor casa de Deus é pra você sacerdote levar a sua esposa e estar na frente das coisas o temor te envolve de alguma forma como é que você vai rasgar porque eu vou subir em adoração aqui e vou entrar acessar códigos celestiais pra trazer coisas aqui do céu porque tem coisas do céu que só sabendo ir pra você voltar é por isso que a pobreza continua é por isso que a falência continua é por isso que a ira continua é porque você não foi buscar lá no pote de Deus você não foi buscar lá no acesso do pai é por isso que você se revolta não tem paciência com o cara que fecha você no trânsito e quer amar o outro quer dizer como é que você vai amar o outro se não tem paciência com aquele que fechou você no trânsito tem gente que nunca saiu da terra tem gente que nunca acessou código no céu ai eu não aprendi isso na minha igreja então aprenda aqui o código está lá eu estou vendo gente com mão cruzada isso não é acessar a glória de Deus é sério gente com bolsa na mão vocês de mim estão jogados no chão eu não vou forçar não irmão só estou te mostrando eu só vou subir em adoração e quem tiver ligado comigo vai subir para de brincar de ser igreja você levantou porque você quis ou porque achou que é bonito hein 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 você levantou porque você quis ou porque alguém disse ai ele vai orar vou ficar de pé você levantou porque quem já teve vontade de se jogar no chão e berrar igual uma criança porque que não faz 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 tem gente de pé com a mão no bolso ai isso não é rasgar isso não é se rasgar eu não vou subir com todo mundo aqui eu vou levar algumas pessoas comigo só os únicos que não podem os únicos que devem estar com atenção são as crianças aí ó as mães com as crianças ei você veio podre você estava podre ai eu tenho vergonha então não vai herdar o reino do céu irmão você tem vergonha de confessar Cristo confessar o espírito você não vai conseguir lá porque o pai não vai dizer sobre você nas regiões é por isso que nem todo mundo gosta de profeta porque profeta não tem lá da rinha eu vou acessar o código celestial com algumas pessoas aqui como deveria ser todo mundo mas infelizmente eu não sei se vai todo mundo você que diz aí se rasga na presença dele se rasga tem gente que foi abusado sexualmente fisicamente monetariamente emocionalmente deveria estar gritando água água tem gente que traiu e devia estar gritando água tem gente que roubou e devia estar gritando água a sua religião não pode ser maior do que a presença do papai rasga rasga na presença dele eu só vou subir para o lugar do céu onde tem provisão quando tiver muita gente rasgada eu não vou subir sozinho eu vou subir e vou voltar com dinheiro eu vou subir e vou voltar com saúde eu vou subir e vou voltar com fé eu vou subir e vou voltar com provisão eu não estou brincando aqui xaracalai nos leva a dimensão da vitória agora Senhor nos leva agora a dimensão do lugar onde está o maná no céu o lugar onde está o maná celestial o lugar onde está a provisão celestial nos leva agora Senhor eu quero voltar cheio da glória eu quero voltar cheio da provisão eu quero voltar cheio de fé eu quero voltar cheio de saúde eu quero voltar cheio de perdão eu quero voltar cheio do Senhor eu quero eu quero eu quero Salve-se! 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 assim será a volta do Filho do Homem, é num piscar de olhos, é tudo muito rápido, você não tem como controlar aquilo que os céus vão fazer, aquilo que o Eterno vai fazer, não tem, você é um mero mortal irmão, você não pode pedir para o Senhor, se atrase um pouquinho para eu me preparar, você não pode falar isso, porque Ele virá num piscar de olhar, e como um ladrão que vem à noite, Ele vai surpreender a muitos, e você viu aí no louvor, até mesmo a igreja, porque a igreja religiosa está querendo fazer bonita para os homens, e em vez de você ficar olhando se o seu rímel está escorrendo, se sua chapinha está estragando, ou se sua pose está sendo confrontada, você deveria honrar aquele que está sendo adorado neste lugar por alguns, você tem que honrar aquele que a Bíblia está falando neste lugar, você tem que honrar aquele que os louvores estão falando, não importa se o irmão não está gostando da tua adoração, quem tem que gostar, quem tem que receber, quem tem que ser tocado é Ele, é Ele então, pouco importa se eu estou ali e o pastor Claudio Andor não está adorando, ou se Ele está adorando eu não estou, eu preciso, é eu, sou eu, é você irmão, não se importa com o que os outros estão achando, não importa, é ou não é verdade? Você não pode se importar com o que os outros estão achando, às vezes essa virgem que era Nécia, era louca, ela não pegou óleo, porque ela estava presa, ela estava preocupada com os afazeres do dia a dia, vamos conjecturar, não podemos conjecturar assim, ela não tinha óleo, ela não estava preparada, ah não deu tempo, muita correria, muito isso, muito aquilo, mas meu irmão, os céus não vão respeitar a sua falta de responsabilidade, os céus não vão respeitar a sua falta de temor, nem é minha, eu me incluo, os céus não vão respeitar, não vão respeitar, não vão, então você tem que ter o temor dentro do teu coração, você, é você que tem que ter o temor dentro do teu coração, às vezes você esconde tantas, tantas coisas, você não tem temor, não treme diante da palavra de Deus, você não treme diante da santidade, falando isso eu me lembro de Isaías capítulo 6, que Isaías o profeta entra no templo, e ele estava triste, triste por causa da morte do rei, e a única coisa que Deus mostra para ele é aos céus abertos, e o manto do próprio Adonai enchia o templo, o manto de Deus enchia toda a casa, e a casa estava esfumaçada, e a única coisa que Isaías conseguia falar, Senhor me perdoa, me perdoa porque eu sou pecador, me perdoa porque o meu lábio é pecador, me perdoa porque eu habito num povo que tem impuros lábios, então Isaías ele foi específico, nós estamos constantemente, olha aí o que a Bíblia diz, nós estamos constantemente vendo a nuvem de Deus, não estamos igreja? Quem aqui já viveu coisas que em outros lugares não viveu? Levanta a mão só para mim ver, isso não te dá temor? Isso não te dá tremor? Você não treme por causa disso? Porque até o profeta tremeu, e o que os céus falaram? Quando nós estamos verdadeiramente arrependidos, até mesmo, passa para frente, ó, mas um dos serafins, o que significa serafins? Ele é um ser de fogo, presta atenção nisso, teme e treme diante disso, mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirou do altar com uma tenaz, o que é uma tenaz? Uma tenaz é um objeto de você, não é isso? É um objeto de você tirar, é como se fosse uma, como que pode dizer? Uma pinça, uma pinça grande, então um ser de fogo, ele tira uma brasa do altar de Deus com uma pinça grande, com uma tenaz, como ele é um ser de fogo? Ei, até os anjos, os serafins, os arcanjos, temem e tremem diante de Deus, porque eles estão diante da santidade de Deus. Às vezes a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, mas os anjos, os arcanjos, os serafins não os fazem. E o que eu fico mais maravilhado com isso, é porque quando a gente reconhece uma área que nós estamos podre, aquilo que precisa ser purificado, Deus é específico e ele dispensa um serafim com uma brasa para tocar aonde você reconheceu o erro. Toca na boca, aonde precisa tocar? Aonde você não reconhece? Passa dia, noite, passa anos, passa meses, anos, 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 estações se passam, mas você não reconhece o seu orgulho diante de Deus, você não reconhece, nós não reconhecemos. Passa, passa, assim, estações, tempos, e nós não nos rasgamos diante da presença. Então por que sentar aí? Este lugar não é um lugar para a gente ser legalzinho e se sentir melhor diante da sociedade, não, é para a gente ser redimido, porque nós somos os piores, nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui, não porque nós somos legais, ah, eu sou crente, eu sou bom, eu sou um justo, ah, você não é justo, irmão, tu é justificado, você é justificado pela graça, você é justificado pela graça, é justificado, é ele que faz isso, ele é o que não tem erro nele, ele, Yeshua, é ele, irmão, é ele. Então até quando você vai levar essa iniquidade adiante? Se você está aqui neste lugar e você vê tantas pessoas recebendo o toque de Deus, você vê tantas pessoas falando em línguas, você vê tantas pessoas caindo no poder, e você não teme por causa disso, é porque o Espírito precisa quebrar você, o Espírito precisa tratar com você, você não se deixa ser tratado pelo Espírito de Deus, não se deixa, não adianta vir aqui e só apenas chorar na presença do Senhor, chorar de medo, chorar de remorso, remorso, mas não se arrepende, vamos gerar frutos dignos do arrependimento, por favor, frutos dignos do arrependimento, na presença do Senhor, João Batista dizia, raça de víboras, quem vai te privar do juízo eterno, quem vai privar vocês do que está por vir, raça de víboras, e João Batista estava dizendo para aqueles que eram todos doutores da lei, vocês, nós, todas as pessoas que estão com o microfone na mão, ninguém está excluído do juízo que virá irmão, ninguém, porém todos nós, precisamos apresentar frutos dignos de arrependimento, como Paulo diz em Efésios, se revista do novo homem, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, é irmão, nós precisamos nos revestir do novo, nos revestir do novo, é isso que precisamos, nesse tempo, vamos nos revestir do novo igreja, vamos nos revestir do novo, pelo amor de Adonai sobre nós, vamos nos revestir do novo, vamos nos arrepender, vamos mostrar para Deus, e para toda a humanidade, Hebreus 12 vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, do céu na terra, e debaixo da terra, nós precisamos mostrar para todos os nossos frutos, nós precisamos mostrar para todos os nossos frutos, na sociedade, nos céus e no inferno, mostrar para os demônios que te prendiam, que você não é mais aquele pecador, que ama o pecado, mas você ama a presença santa do Deus Todo-Poderoso, agora você ama, porque esse amor te constrangeu, esse amor te atraiu, e como a palavra de Deus diz, com cordas de amor, você me atraiu, com cordas de amor, eu estou preso, pelas cordas de amor, se deixe, se deixe, se permite, se permita, não se deixe mais ser preso por nada, a não ser as cordas de amor de Deus, não se deixe ser preso por nada, nada, nada a não ser a presença majestosa do Espírito de Deus, ei, não se deixe, porque nós estamos num tempo de celebrar o perdão divino, num tempo de celebrar o perdão divino, então irmão, a Bíblia diz, Yeshua dizendo que aquele que perdoa, será perdoado, ah não, arrote santidade se você não tem perdão, não, aponte o dedo para o outro, se você não tem perdão dentro de você, quem somos nós, para apontar para o outro, o pecado do outro, se nós mesmos estamos rancorosos dentro de nós, precisamos nos arrepender, precisamos nos arrepender, arrepender do que fizemos no passado, quer pegar com as suas mãos, e fazer justiça, não, se arrependa, se arrependa, deixe o Senhor vingar você, minha é a vingança, diz o Senhor, a Bíblia fala isso, mas não é a vingança, que você espera que Ele vai dar, não irmão, porque o Senhor, Ele é amor, mas Ele é justiça, tudo bem, mas deixa a voz dEle, falar no tribunal, deixa Ele, deixa Ele justificar você, pelos seus frutos genuínos, de arrependimento, deixa Ele justificar você, deixa Ele justificar você, às vezes, a justificação do Senhor, não é igual a dos homens, que você tem que pagar uma pena, claro, tem consequências, tudo o que fazemos, mas mediante a tua sinceridade, diante de Adonai, diante de Exua, mediante a tua sinceridade, é aquilo, a sua sinceridade, vai atrair, a sentença, para a sua vida, e Yom Kippur é isso, Yom Kippur é o perdão, é o perdão, e eu sei que vocês tem, nós, todos nós temos histórias aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, e ele vai se vingar, não se vingue, Isaías diz, que a nossa justiça, é como trapos de imundícia, o que é trapos de imundícia, antigamente não tinha absorvente, irmão, desculpa falar direto e reto, antigamente era um pano, que as mulheres se vestiam, não tinha essa infinidade, de dia e noite, sei lá, os nomes, íntimos, vou fazer propaganda, de graça não, não é, antigamente não tinha tudo isso, sem aba, com aba, não tinha, era pano de imundícia, estou falando em português, para você entender, é, quem gosta de ficar nesses dias, mulher nenhuma gosta, mulher nenhuma gosta, não é prazeroso, então Deus compara a minha e a sua justiça, como esse trapo, é, então é bom, a minha justiça e a sua justiça é boa, não, definitivamente não, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender, porque é cada vingança que passa na cabeça, é cada atitude premeditada que a gente toma, não é, olha aí, Isaías 64, 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas, como um vento nos arrebatam, na tradição judaica, na tradução judaica, que é a bíblia que o AP usa, está dizendo, trapo de menstruação, é isso? Adonai, o nosso senhor, ele é específico, e ele é direto, essas pessoas que ficam enrolando muito, enrolando muito para falar o que precisa ser falado, irmão, é que tem culpa no cartório, você vai me dizer, vai me desculpar a verdade, é por isso que aqui nós somos tão direto, por quê? Porque nós não queremos que vocês percam tempo naquilo que precisa ser corrigido, se você tem algo escondido, que precisa ser confessado, se você tem algo dentro de ti, que precisa sair de você, algo que ocorreu na sua história, você vai procurar os pastores, tem pessoas aqui que precisam se perdoar, irmão, tem pessoas aqui que precisam perdoar quem feriu vocês, e você quer mostrar para o mundo inteiro, que isso não te feriu, fazendo mais desgraça, não é assim que funciona, é assim que, é assim que os demônios querem, é assim que os demônios se alimentam, mas irmão, quebra o orgulho, quebra o orgulho, o provérbio vai dizer, deixa eu lembrar, que o que precede, a queda, o orgulho precede a queda, se eu não me engano é provérbios 15, 30, alguma coisa do tipo, o orgulho, antecede a queda, mas, a humildade, precede a honra, vamos honrar, aquilo que sai do altar, quem teve já, quem já teve momentos de discipulado conosco, sabe que a gente vai na fonte, e a gente fala assim ó, seja específico, fala tudo, não esconde nada, não esconde nada, fala tudo, aí tem algumas pessoas que falam, depois falam mais um pouco, depois mais pra frente, sofreu à toa, nós precisamos ser transparentes, transparentes, acho que vai chegar na tela aqui ó, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, precede a queda, mas tem um que fala da humildade, pois a gente, mas a altivez de espírito, e a altivez do espírito, precede a queda, tá no próximo? melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor, será feliz, será bem-aventurado, não há nada mais importante, do que nós honrarmos a lei de Deus, ela te causa temor, a palavra de Deus te causa temor, tem pessoas aqui, que estão aqui, porque a palavra de Deus, é a luz no seu caminho, e essa luz, te causou um temor, que você não consegue mais voltar, não consegue mais voltar, tem pessoas aqui, que não tem luz no caminho, porque não tem a palavra, deixa a luz brilhar, os caminhos tortuosos, que você não está vendo, deixa a palavra brilhar, a luz tortuosa, que você não está enxergando, deixa ela brilhar, e você ver, aquilo que precisa ser visto, deixa brilhar, deixa, deixa a luz da palavra, brilhar em seu caminho, porque a Bíblia diz, que ele vai endireitar as veredas, é ele que endireita as veredas, provérbio 16 vai dizer isso, um pouco mais, no versículo 1, vai dizendo aí, vai colocando aí, para a gente ler, provérbio 16, vai falar isso também, um pouco antes do que a gente leu, versículo 1, vai dizer, todos os caminhos do homem, são limpos aos seus olhos, volta no 1, é um versículo muito conhecido, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, é a resposta da boca, todos os caminhos do homem, são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, pesa os espíritos, para um pouquinho aí, o Senhor pesa o teu espírito, ou você toma as decisões, e não tem temor nenhum, para orar, para saber, vou para cá, vou viajar, faço esse trabalho, encontro com essa pessoa, se você não tem, se o Senhor não pesa os espíritos, é porque o seu caminho, a sua vida, não está entregue no altar do Senhor, porque ele precisa pesar você, ele precisa pesar você, vamos, continua, confia ao Senhor, as tuas obras, e os teus pensamentos, serão estabelecidos, o Senhor fez todas as coisas, para os seus próprios fins, e até o ímpio, para o dia mau, acho que não está aí, abominação, é para o Senhor, todo o altivo do coração, ainda que ele junte, mão a mão, não ficará impune, depois a gente, depois tenta achar para mim, aquele endireito as veredas, queridos, nada está oculto, diante do Senhor, nada, vai o onze, põe o onze, tenta achar, aquele de cabeça, eu não vou lembrar agora, ok, põe aí para mim, o peso, e a balança justa, são do Senhor, obra sua, são todas as pedras, da bolsa, abominação, é para os reis, o praticarem, a impiedade, porque com justiça, se estabelece o trono, os lábios, da justiça, são contentamento, dos reis, e eles amarão, o que fala, coisas retas, a palavra, está ministrando a nossa vida, vamos, nos arrepender, nessa noite, sim ou não, ó, isso aí, é sim ou não, ó, isso aí, é isso aí mesmo, que eu estava pensando, reconhece-o, em todos os teus caminhos, e ele endireitará, as tuas veredas, quantos caminhos, você tem na sua vida, o caminho, que você trilhou, para vir aqui, é um, mas você vem aqui, duas vezes por semana, uma vez por semana, e os seus, ou nem vem, ou vem só na ceia, religioso, só pede oração, isso, só vem quando está desesperado, ou só, aí, recebe a nossa, recebe aquilo, que nós falamos, por inspiração, e nem aceitam, você precisa reconhecer, o Senhor, não é reconhece, o pastor, em todos os seus caminhos, não é reconhece, o apóstolo, mas reconhece, a palavra, reconhece, o Senhor, em todos os seus caminhos, para que os seus caminhos, sejam endireitados, você sabe, onde os seus pés, têm pisado, irmão, deixe o Senhor, endireitar os seus caminhos, quando nós, discipulamos alguém, eu não vou apontar, mas, me veio um exemplo, aqui na cabeça, nós, discipulamos as pessoas, e Deus começa, a fechar a porta aqui, e Deus começa, a abrir porta assim, uma porta confusa, mas, será que é Deus? Mas Deus fechou, aquela porta da maldição, e a pessoa não entendeu, que aquela porta, que parece confusa, não é uma escapatória, é uma escapatória da maldição, para ele começar a trilhar, o endireitar, das veredas, ei, fica ligado, porque nós não estamos brincando aqui, irmão, você não sabe, o preço que a gente paga, vamos ler aqui, vamos ler na palavra, segunda reis 21, é isso mesmo? Isso daqui, é em Yom Kippur gente, esse fato aí, aconteceu em Yom Kippur, ela é história, tradição, isso daí aconteceu no Yom Kippur, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele, e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena, a tua casa, arruma a tua casa, porque morrerás, e não viverás, então, Ezequias, vira o rosto para a parede, e orou, ao Senhor, dizendo, ah Senhor, se servido de, de te lembrar, de que andei, se serve eu, lembrar você Senhor, de que andei, diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto, aos teus olhos, e chorou Ezequias, muitíssimo, sucedeu pois, que não havendo Isaías, ainda saído do meio do pátio, veio a ele, a palavra do Senhor, o profeta recebe, a palavra do Senhor, dentro do pátio, dizendo, volta, a Ezequias, e fala, cheia do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias, quinze anos, e das mãos do rei da Síria, te livrarei, a ti, e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo, disse mais Isaías, tomei uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou, esse tem mais alguma coisa, e Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal, de que o Senhor, me sarará, e de que ao terceiro dia, subirei a casa do Senhor, isso te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor, cumprirá a palavra, aí ele vai falar do relógio, de Ezequias, não precisa entrar nessa palavra, vai voltar o seu rosto, para a parede irmão, aqui tem profeta, é, vamos fazer igual Ezequias, também tinha lembrado, da palavra de Namã, vamos fazer igual Namã, e vamos mergulhar, no Rio Jordão, é, ou você quer mergulhar, no Rio, no Rio Limpinho, quer mergulhar, num Rio Bom, não, você tem que mergulhar, no Jordão, é Ezequias, qual é a sentença, de morte, que está sobre a tua vida, existe uma sentença, sobre a tua vida, existe, existe uma sentença, sobre a tua vida, qual é essa sentença, não peque, contra a unção, que Deus coloca, na vida de um homem, não peque, contra a unção, que Deus coloca, na vida de um homem, não peque, Mikau, esposa de Davi, pecou contra a unção, que estava na vida, do esposo dela, Davi, e ela ficou estéreo, não peque, com a unção, na vida, da vida de um homem, de Deus, não peque, não julgue, não faça escárnio, não blasfeme, contra aquela unção, se você não acha o certo, o que aquela pessoa, está fazendo, se casa irmão, fala assim, eu não concordo, mas não julgue a pessoa, demoniado, seu cretino, seu falso, seu mentiroso, você é um medíocre, um safado, não faça isso, não faça isso, a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos, não toquei nos meus ungidos, não faça isso, irmão, mesmo que o cara, possa ser, um líder, que faz o que quer, com a igreja, mas não faça, não toque noção, mas vire o rosto, para a parede, porque, você que está aqui, como foi com Ezequias, no Yom Kippur, daquele tempo, Deus pode reverter, a sua situação, Deus pode, Deus pode, amém igreja, Deus pode, qual é a situação, que está na sua história, não deixa a carne, pegar fogo não, é dias do Espírito, governar você, são dias, do Espírito de Deus, governar você, não deixa a carne, pegar fogo, não deixe, os frutos da carne, pegarem fogo, as obras da carne, pegarem fogo, não deixe, não deixe, não deixe o orgulho, te matar irmão, não deixa, não deixa o orgulho, matar você, não deixa, não deixa, não deixa, pelo amor de Deus, rasga, rasga o teu coração, e não seus vestidos, rasga o teu coração, rasga o teu coração, de verdade, tem gente que precisa se consertar aqui dentro, tem gente que precisa se consertar com o esposo, com a esposa, com o filho, com filha, com amigo, com familiar, com parente, tem pessoas que precisam se consertar com o pai, com mãe, tem pessoa que precisa se consertar, querido, você não é mais ignorante, você está ouvindo a palavra que sai desse altar, amém, igreja, tem temor, acrescentou um pouco de temor na sua vida, de verdade mesmo, porque na minha até arrepiei aqui, é verdade, querido, é verdade, consegue sentir, esse peso, o peso da palavra de Deus, o que pouca gente fala, Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, Agência 1419, Conta Corrente 393101. Banco Itaú, Agência 1419, Conta Corrente 393101. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco, via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Contato arroba MikeiasCastresi.com.br ou 19995059135 é o nosso WhatsApp ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo pra você!